A de Papá A de Papá A de Papá Tchamigam na vida danse, na bala e bebê fona danse Simón magui e púi alfete, ben na nam soukoutem mam depose Mbabam danje kidep danse, bat boal, passe pra beli, passe pra chordé Yo bien na gui e púi alfete, na chachou mam fete Abam danje pati e púi alé no prison Simón magui, ben ti sé canavá, magui cégala, bah ti sé canavá, 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 bah ti sé canavá À la sámblí, múm é dipúi alceá, yon qué maquillá, mcd, pob na mamá, éve no barají, des tráqué, bá no mamé mozal La canavá, loa no ligá, le galá, distíc, dá, ma canavá la ruvé, le ba de bou no sauré, le ba de bou no fúi gué, chilóf, le pou no ganoncé Quadra da mãe Acursada emReg letra Tigãos são fazemos-os Se nos bolhas emgrosa Ano num Ife branding Seca,ssa istora se torna o dinheiro Piorka , o papá A nicodherão Se繦or bacon Se remedio Nos dedos Sem o dinheiro Saicê Gшь رach Opa, 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 Camaradopa Opa, 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 Camaradopa Opa, Opa, Camaradopa Opa, Opa, Camaradopa Opa, 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 Camaradopa Opa, Opa, Camaradopa Loto Gauche Camara Lopa Loto Dwight Os Voz Gama Lopa Loto Dwight Loto Ai 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 Soñ milino Opa Pa 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 Opa Pa Pa Soñ Milino Ele é um menino Ele é um menino Opa Oia, oia, oia Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, oia Oulala Mide-bouluo cha-si Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, opa, opa Opa Opa! 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 Opa, 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 camaradas, opa Opa, 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 ch-oi minha fima é com opa Opa, 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 camaradas, opa Opa, opa, ch-oi minha fima é com o céu Olha e a cor, mas olha e a obra Pela schon garotá e é onfé Aiho! Son Menino, foijenos meninos O Papa, foijenos meninos O Papa, foijenos meninos O Papa, foijenos meninos Foijenos meninos O Papa, foijenos meninos O Papa, foijenos meninos O Papa, foijenos meninos O Papa! Sta-le-Zila! Me mette rage, Tama mette kalê Cause pun de gigarete Mamarei non sassu boy Me mette des choux Papa mette elu Cause pun de gigarete Opa Opa Opa